Para falar um pouquinho agora sobre o mercado financeiro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com uma alta sensível de 0,23% nesta segunda-feira. Começou a semana com um resultado positivo, ainda tendo um pouco do reflexo da semana passada, que foi um pouco mais curta para o mercado, e também repercutindo algumas informações que vêm dos Estados Unidos. As bolsas americanas tiveram ali um dia de oscilação, alguns momentos de alta, outros de baixa, e tudo isso acabou, de certa forma, trazendo um pouco de reflexo aqui ao Brasil. Tanto lá fora quanto aqui, as altas foram sensíveis, como eu já disse. Bom, o dia também foi marcado, pessoal, pela realização de lucros, ainda por conta da semana passada. O que é a realização de lucros? É aquele momento que a empresa compra, que o investidor, melhor dizendo, compra uma ação num valor X, e depois, quando esse papel tem uma valorização, ele vende na alta para embolsar a diferença do preço, ou seja, ele coloca o lucro no bolso. E sempre que você tem uma sequência de altas, depois tem um movimento de realização. Então, isso é algo normal. E como a semana passada foi mais curta, esse movimento acabou ali tendo um pouco de reflexo nesse início de semana. Bom, outro ponto que eu trago para vocês é que, apesar desse resultado que a gente está vendo, apesar do movimento de realização, o dia foi positivo também por um pouco do suporte dado do cenário dos Estados Unidos. Qual que é a leitura que os investidores americanos e até mesmo os investidores brasileiros fazem? Ao que tudo indica, aquele movimento, aquele período de alta de juros nos Estados Unidos, está cada vez mais se aproximando do fim. E essa tendência faz com que o mercado tenha outras estratégias que os investidores pensem de outra forma. Por isso que a gente teve esse resultado nesta segunda-feira. Esse movimento, essa perspectiva, essa projeção de um fim a essa alta de juros, deve ser selado num discurso de Jeremy Paul, presidente do Banco Central americano, que é o Federal Reserve. Ele vai ter um discurso oficial nesta semana e toda vez que ele fala, sempre traz ali alguma pitada de direcionamento, até mesmo de forma muito explícita, como que o Banco Central americano trabalha com a política monetária do país. Por isso que o mercado está ansioso por essa fala, que acredita que, de fato, ele deve indicar esse fim da sequência de juros elevados. O mercado também ficou de olho no petróleo nesta segunda-feira. A cotação do barril do petróleo teve uma alta, principalmente depois que Arábia Saudita e Rússia disseram o seguinte, olha, até o fim de 2023, a gente vai continuar com a produção ali um pouco mais restrita. Então, esse movimento acaba gerando um cenário de uma oferta um pouco mais pressionada, quer dizer, vai ter menos oferta no mercado. Quando se tem menos oferta, o preço sobe, porque realmente as pessoas vão ficar ali, as empresas, enfim, ficam monitorando como vai ser. Quando se tem uma procura, mas não tem o produto, o preço acaba subindo. Entre as maiores altas da Bolsa nesta segunda-feira, a gente tem empresas ligadas a frigoríficos, ao setor de venda de carnes. Destaque para a BR Foods, que viu os papéis ali dispararem quase 13% e Marfrig, que subiram mais de 8,5%. O dólar teve uma queda de 0,17, foi chocotada a R$ 4,88.